Estamos de volta. Um debate realizado aqui na Câmara aborda uma doença que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, a artrite reumatoide. As palestras abordaram os direitos dos pacientes no acesso aos medicamentos e a segurança, quanta eficácia e preços acessíveis sem comprometimento da qualidade. Outro assunto debatido foi em relação à chegada ao Brasil dos chamados medicamentos biosimilares, que são produzidos a partir de células vivas e representam uma evolução no tratamento de doenças complexas. Além de termos medicamentos acessíveis ao Ministério da Saúde, é contribuir para que o governo possa ter medicamentos que tenham preço acessível, mas que a sua qualidade e segurança seja mantida, para que a qualidade de vida dos pacientes que usam os medicamentos biológicos não seja comprometida. O reumatologista e professor da Universidade Federal do Paraná é pioneiro do Fórum Latino-Americano dos Biosimilares. Ele explicou que estes medicamentos não são genéricos e sim cópias similares regulamentadas de produtos biológicos com patente expirada no país. Em relação principalmente à obtenção desses medicamentos, que são feitos por vias biotecnológicas, diferenças em relação ao custo, são medicamentos mais caros e também o impacto que esses medicamentos tiveram em várias áreas da medicina, da saúde humana, trazendo maior eficácia em relação a drogas anteriores e muitas vezes até tratamentos para doenças aos quais não se existia tratamento. Uma hora dói o ombro, outra hora dói o padril, outra hora é o pé, outra hora é a mão. Cada hora você tem dor num lugar e você não sabe explicar de onde vem, por que vem. A artrite reumatóide, doença inflamatória crônica incurável, é considerada o segundo motivo de incapacidade para o trabalho, de acordo com dados do INSS. Para o advogado especialista em direito à saúde e autor do Manual dos Direitos do Paciente com Doença Reumática, poucas pessoas conhecem seus direitos. Preocupado com isso, ele mostrou em sua palestra uma série de benefícios garantidos por lei a esta população. Isenção de imposto de renda na aposentadoria, pessoas por exemplo com espondilite anquilosante, que é uma doença reumática, tem esse tipo de benefício. Você tem direito a transporte gratuito, a isenção da tarifa do transporte. Pessoas que têm essas doenças reumáticas e que mostrem, demonstrem que essa doença lhe causou algum tipo de deficiência, também tem esse tipo de benefício, pode adquirir um veículo com isenção de impostos, além de todos os direitos relacionados à assistência à saúde. Direito a acesso a medicamentos, direito a acesso à internação, à cirurgia. Foi o caso de Ana Paula, que mora em Santos, no litoral paulista. Há 14 anos com a doença, ela demorou a encontrar seus direitos. Hoje, aposentada, lembra dos momentos mais difíceis. Foram várias consultas com diferentes reumatologistas em São Paulo, sem um diagnóstico correto, o que a deixou com sequelas. Todos eles disseram que eu não tinha nada, né? E quando eu fui diagnosticada que realmente eu tinha artrite reumatoide, eu já estava com um quadro totalmente deformante. E uns 3, 4 anos para cá, que foi que realmente eu acertei o reumatologista e eu passei a ser tratada com o Miran, que aí já saí do estado de cama que eu vivia e passei a realmente ter uma vida. A cada 6 meses eu tenho a feita infusão, tá? Mas eu percebi muito, a qualidade de vida é outra com os biológicos. O tratamento é amplo, controverso e de alto custo, segundo o vereador Gilberto Natalini, que também é médico. Para ele, debates como este são importantes para a conscientização, principalmente aos portadores da doença. É um debate técnico e, ao mesmo tempo, é um debate de política de saúde para oferecer aos doentes o máximo de oportunidade de acesso aos medicamentos pelo SUS gratuitamente, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado.